Fala galera, fala pessoal, Japana Aria aqui para mais um vídeo de criptomoedas e nesse vídeo eu vou fazer um panorama geral que eu tava devendo da plataforma da OKEx. Quais são as funções que a gente pode fazer aqui pelo desktop, pelo computador? São muitos recursos, muitos instrumentos, então eu vou fazer um panorama geral. Se tiverem alguma dúvida, vocês escrevam nos comentários que eu faço um vídeo específico. Eu ainda vou fazer um apenas dos aplicativos, apenas do aplicativo que tem bastante recurso também, mas nesse aqui vai ser do desktop, beleza? Primeiro passo é a gente entrar no site da OKEx. Então galera, o primeiro passo é se logar na sua conta. Eu tenho vídeo aqui no canal falando como é que se abre a conta na OKEx. É muito fácil, simples, só precisa ter um documento para fazer as verificações e eu vou falar depois de um próximo vídeo, a importância das verificações e de segurança. Eu tenho acompanhado alguns grupos de Telegram e eu noto que tem muita galera iniciante e a galera só tá preocupada em ganhar, lucrar, mas deixa passar a segurança das suas cripto. Cara, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é videogame, o cara tá ali comprando, tem que ter segurança e eu vou dar esse meu puxão de orelha aqui no canal para vocês se atentarem a isso. Se vocês não têm conta na OKEx, acessem aqui ó, na descrição do vídeo tem o link que eu gerei para vocês para abrirem conta com 10% de desconto. Vocês vão ter 10% de abatimento nas taxas, isso diminui as taxas nas transações, nos trades, aumenta o percentual de recompensas também, que vocês vão fazer nos seus farms, nos stakes, se quiser se tornar um provedor de liquidez. Então tudo tem taxa aqui, qualquer exchange tem taxa, qualquer corretora tem taxa, mas abrindo conta com esse link vocês vão ter abatimento de 10%. E se vocês têm conta aqui na OKEx e abriu sem abatimento, sei lá cara, vai aqui em cima ó, abre um chamado, vê se os caras conseguem te dar o abatimento passando esse código para eles, beleza? Então vamos lá falar aqui na plataforma, já tô logado na minha continha e vamos fazer um panorama geral aqui. Ele já cai direto aqui na minha lista de ativos, o que que eu tenho em conta hoje, tá? Aqui é o meu capital, é uma continha que eu tô crescendo ela aos poucos, até fiz uns trades bem curtos só para testar a plataforma. Então aqui vai mostrar os teus ativos, o que que tu tem de ativos, qual o valor atual. Olha que legal, de tudo que eu tenho na conta, qual que é a porcentagem dessa carteira, do que eu tenho aqui na minha conta da OKEx? Por exemplo, de tudo que eu tenho, dessa minha continha que é pequena, 91% eu tô em Tiles e eu pretendo estender, como eu já falei num outro vídeo, hoje eu tô começando a migrar algumas criptos lá da Binance aqui para a OKEx. Como a Binance tá meio enrolada aí com os bloqueios, é melhor vocês terem uma continha também na OKEx para poder fazer pool, para fazer stake e ficar mais tranquilão. Então eu recomendo vocês prestem atenção e pensem nisso, tá? Como segurança para a conta de vocês. Mas eu posso clicar aqui também em lista e ele vai mostrar, ele vai me dar um panorama geral do mercado agora, nesse instante, de algumas criptomoedas que eu já selecionei para monitorar. Por exemplo, Bitcoin, altinha leve de 0,3%. Ah, da Cardano, tá meio fraco, né? A gente tá passando por um momento de lateralização do mercado. Ou então eu posso ver toda a listagem, eu clico em tudo. Aí galera, é o mar de criptomoedas, tá? Eu tenho aqui todas as criptomoedas, uma infinidade de criptomoedas aqui, muitas criptomoedas. Vocês podem pesquisar as top principais, com maior liquidez, maior volume negociado, Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, Tron, até o próprio token da OKEx, tá? Da mesma forma que a gente tem na Binance, tem a BNB, eles têm a OKB. E se a gente acumula a OKB, da mesma forma, recebe recompensas em OKB, abatimento de taxas. O mundo das criptos é diferente do mercado tradicional, eles acabam bonificando os seus clientes. Aqui as memes, NFTs, as DeFi, Layer 2 e Grayscale também. Mas é um panorama geral, beleza? Deixa eu voltar aqui, vou clicar aqui em cima, OKEx, minha lista de ativos, rolando aqui embaixo tem uma tela de avisos, olha que bacana, olha que bacana, já vai gerar um vídeo na sequência falando disso daqui. Para a galera do Staking, que gosta de fazer que vocês têm que fazer suas criptomoedas renderem. Você sabia que dá para fazer suas criptomoedas renderem dinheiro? Não tem essa deixar parada na carteira aqui. Nas exchanges, vocês podem fazer elas renderem, sem fazer nada. Anunciar também a plataforma de P2P, vou falar também aqui no canal. Há algumas atividades recentes, andei fazendo alguns resgates, alguns tradings de teste, comprei minhas tiras, beleza. Já aqui no painel inicial, eu posso depositar, sacar ou transferir. Se eu quero depositar, é por exemplo, eu tenho reais, e aqui a gente pode comprar com reais fazendo pix, vou mostrar para vocês. E eu vou lá e transfiro para corretora, para exchange, para eu poder comprar Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, enfim. Saques, eu posso fazer saques também. Porém, a OKEx não permite ainda saques em reais. Posso fazer minha solicitação de saques, já que em transferências, eu posso fazer transferência para carteiras, ou seja, uma treza, ou até mesmo para outra corretora. Ou então, fazer transferências internas. O teu camarada, que tem conta na OKEx, vai fazer uma transferência dentro da própria exchange, ou seja, é como se fosse da tua conta do banco para uma outra conta do teu camarada que está no mesmo banco, entendeu? E aí tu não paga nada. E é instantânea a transferência. É como se fosse uma transferência de carteiras, mas é entre contas da OKEx. Beleza, vamos olhar aqui em cima, eu posso clicar em comprar. Quando eu clico em comprar, eu posso automaticamente já usar minhas criptomoes para comprar mais, ou então eu vou transferir aqui, por exemplo, eu quero comprar 150 reais de USDT. Ele já me mostra aqui quanto vai dar em USDT. Eu posso escolher outra criptomoeda para eu comprar com reais. Atualmente, direto de reais, eu posso comprar só essas criptomoedas, tá? E a forma de pagamento, eu posso usar o Pix, cartão de crédito. Olha só, não tinha antes, tá? Colocaram a Apple Pay, que é para a galera do iPhone. É um método de pagamento da Apple. Interessante, muito interessante. E aqui em vender, é uma transferência rápida, tá? Eu posso usar algumas criptomoedas para fazer a conversão em moeda, né? Em moeda, por enquanto, só moeda chinesa. E receber aqui nesses meios de pagamento. Então, uma das facilidades que se tem aqui da na OKEx, é que ela liberou a compra de criptomoedas com o Pix. Ou seja, até meses atrás, só poderia fazer transações aqui na OKEx quem transferisse através de uma carteira externa. Aí poderia fazer movimentação aqui na OKEx. Agora não. Agora a gente pode usar o Pix e fazer as nossas compras. E depois ficar transacionando. Olha só, galera. Para a galera do Hold. Cara, eu sou Hold. Eu não vou ficar fazendo trade. Eu não vou nem sacar em reais. Eu já vou dar a morta agora para vocês, para vocês ganharem criptomoedas grátis, tá? Já clica aqui em cima e clica em prêmios, tá? Vai aqui iniciar tarefas. Vocês podem já ganhar criptomoedas grátis, até o SDT grátis. Por exemplo, eu já fiz minhas solicitações aqui dos meus prêmios. Por exemplo, eu ganhei 10 dólares em Bitcoin grátis e também ganhei 20 dólares de desconto em taxas, tá? Isso porque eu já fiz algumas transações. Então eu não quero nem sacar. Eu vou comprar aqui criptomoedas na OKEx para transferir para a minha carteira. Eu não estou preocupado em sacar em reais. Eu vou comprar criptomoedas. Eu vou fazer trade, vou deixar farmando, vou fazer staking aqui. Ou então eu vou movimentar para a minha carteira. Então aproveitem, tá? Com o link que está aqui embaixo na descrição. Porque se vocês transferirem, por exemplo, 500 reais, vocês já vão ganhar uns trocados aqui, 10 dólares grátis. Também já ganha aqui 20 USDT de desconto em tudo que é taxa. Ou seja, aqui são 20 reais de crédito para vocês movimentarem a conta de vocês, tá? Então já fica a dica para vocês. E também, vocês podem ganhar bitcoins grátis. Eu já coloquei um vídeo canal. Está tudo aqui nos cards, tá? No final do vídeo, clica aqui em cima, naquela bolinha, e vocês vão ver outros vídeos da OKEx. Mas eu vou fazer um próximo vídeo falando do aplicativo, tá? Mas vocês podem ganhar satoshis grátis todo dia. Todo santo dia vocês podem ganhar satoshis grátis. Vamos voltar lá. Vou clicar em compra de novo. Ele dá um panorama geral aqui dos meios de pagamento. No Brasil, ela usa uma empresa no Brasil, gente. Se tem Pix, é porque o negócio está legalizado com algum banco, algum intermediador no Brasil. E essa empresa é a CuboPay, que faz todo esse processo do Pix para chegar na OKEx e a gente conseguir fazer transações. Então, é bem tranquilo aqui para fazer isso. Eu já postei. Já fiz o meu Pix aqui. Minha primeira transação eu fiz com Pix. E ganhei. E entrou bem tranquilo de boas, tá? Esse trade rápido. Além de fazer essa compra rápida, vocês podem clicar aqui em cima, tá vendo? Trading P2P. P2P é aquela compra direta que a gente pode fazer de uma pessoa. A gente não usa a corretora. Mas as exchanges estão criando essa plataforma para tornar mais seguro o P2P. Por exemplo, eu quero comprar o SDT. Eu quero comprar Bitcoin do Joãozinho. Em vez de eu fazer a transação ali só, e eu entrei eu e ele usando o WhatsApp, transfiro o dinheiro, depois ele me transfere as criptos, que tem muito golpe nisso. A OKEx, ela tem um portal, ela tem uma plataforma específica para P2P, onde ela qualifica pessoas para serem P2P e permitirem a transação. E aí, cada P2P tem seu método de pagamento, ó. Tem gente que usa Mercado Pago, tem gente que usa o Pix para receber o banco, ó, Nubank, Itaú. Então, se vocês não querem fazer um Pix direto para a OKEx, vocês podem usar o P2P aqui dentro da própria OKEx. E cada P2P, cada pessoa que está vendendo ou comprando, ele oferece uma cotação diferente. Cada um tem sua cotação. Então, vai do gosto de cada um, vai da confiança de cada um para comprar no P2P. Então, vocês podem comprar o SDT. Vamos ver, ó. Tem gente com disponibilidade de P2P em Bitcoin e Ethereum. Ó, esse cara aqui está atuando em todas as pontas. E também, se eu quiser vender, eu posso vender para esses caras aqui, ó. O JF, ele aceita aqui. Da mesma forma que eu posso comprar, eu posso vender também para esses camaradas. Esses camaradas também estão aceitando comprar, né, criptomoedas. Obviamente que eles jogam o preço do SDT, por exemplo, um pouco mais baixo, né. Como eles vão comprar, eles vão querer comprar barato, né. Quando vendem, eles vendem um pouco abaixo da cotação. Mas quando eles estão dispostos a comprar, aí eles querem comprar bem baixo mesmo, ó. Essa Fast Trade aqui, ela compra o SDT, mas ela está pagando só 3 dólares. Mas ela só paga 3 reais. É sem vergonha, né. Mas beleza, esse aqui é o mercado de P2P. Pesquisem aí P2P e vocês vão entender do que eu estou falando. Vamos lá, eu vou clicar aqui em cima em Mercados. Volta de novo o painel de negociação. Ele vai passar todas as criptomoedas. Todas, todas. E vocês podem clicar aqui do ladinho pra travar elas como favoritos. Por exemplo, o SDT, eu vou deixar como favoritos. E vamos ver. Link, a Matik. Bom, se vocês não estão encontrando alguma criptomoeda, vocês podem clicar na lupa aqui. Escrever o código da criptomoeda. Por exemplo, a ave, né. Vamos colocar aqui. Vou marcar também a estrelinha. Uma vez que eu marquei na estrelinha, eu aperto aqui em favoritos. Então, ele só vai mostrar as que eu mostrei como favoritos. Deixa eu tirar. Esses aqui são os futuros, né. Deixa eu desmarcar, porque eu não quero monitorar. Beleza. Nessa tela aqui, eu posso também olhar aqui pro lado as outras categorias. Spot, os futuros de criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, XRP. Tem vários futuros aqui, vários do mercado futuro. Esse aqui é um instrumento mais avançado, tá. É a criptomoeda e o vencimento, o código do contrato futuro. Suave perpétuo também. Opções. Opções de compra e de venda. Call e Puts. Esse aqui também é um instrumento avançado. Nessa parte de índices, vai dar um panorama geral, como é que estão as criptomoedas. É um mapa diário de como é que está a oscilação das criptomoedas. Dados de trend, que é bem interessante. Isso aqui, dá pra passar um vídeo inteiro falando só disso, tá. São vários indicadores, indicadores técnicos das movimentações das criptos. E a gente pode travar aqui, por exemplo, uma hora. Vamos pegar no dia, tá. Vamos pegar no dia. Como é que está a proporção de comprados e vendidos. Isso aqui é mercado futuro. Proporção de margens. Será que o pessoal está puxando muita margem? Ou seja, está querendo alocar seu capital pra fazer trading. Como é que está o mercado de opções? Tem muita galera vendendo put aqui, ó. Olha só. A maioria da galera está vendendo put. Tem pouca compra de call e venda de call. A venda de put é muito interessante, tá. Deixa eu falar. É um... Eu aplico bastante a venda de put no mercado de ações aqui no Brasil. Mas isso aqui é um instrumento muito avançado. Não tentem operar se vocês não sabem o que estão fazendo, tá. Mas dá pra fazer compra de call e venda de call. E compra de put e venda de put. Beleza? Vamos ver como é que está aqui vendas e compras de Bitcoin no diário. O mercado está fraquíssimo, ó. Está fraquíssimo, sem volume. Esse mercado lateral está deixando a galera sem muito ônibus pra movimentar. Porque não se sabe pra que lado que o mercado vai, né. Ele pode subir ou como pode cair, né. Então, o pessoal para totalmente suas movimentações. Volatilidade está um pouco trancada, obviamente. Porque o mercado está parado, né. Vamos olhar aqui em cima. Mercado já foi trade. Eu posso fazer uma negociação básica. E aqui vai abrir o painel de negociação. Ou seja, vai mostrar um gráfico. Deixa eu aproveitar e falar aqui do Bitcoin, ó. Estou no gráfico. Veja como o Bitcoin, ele está praticamente sem movimentação, ó. Está só nesse zigue-zague aqui. Está há dias, tá. Galera, ele está desde maio, ó. Desde 19 de maio. Que o Bitcoin não toma nenhum lado. Ele nem sobe e nem desce. Então, praticamente aqui, ó. 19 de maio e depois daquele, quando ele marcou esse fundo. Está sem direção o mercado. Então, é normal que o volume caia. O pessoal comece a esperar pra que lado que vai. Então, temos o que esperar, né. Nesse painel de trade, ele tem ao centro um gráfico. Que é o gráfico do Trending View, tá. Eu vou fazer um vídeo só falando do Trending View. Que é a melhor plataforma de análise gráfica, na minha opinião, tá. É a melhor. Isso aí eu não tenho dúvida, tá. Não é à toa que é a mais utilizada por todas as corretoras mundiais. De plataforma web, tá. Então, é o Trending View. Mas também ele disponibiliza a própria plataforma dela. Que é muito parecida, tá. Muda só um pouquinho. Tem gráficos, tem uns coloridinhos aqui. Eu vou fazer um vídeo explorando só os painelos de trade. Aproveito também pra compartilhar que eu postei uma matéria sobre o Viver de Cripto aqui no meu blog. Conteúdo que eu posto semanalmente. E também aproveito pra divulgar o curso Viver de Cripto do Luiz Nério. Cara, que é sensacional. Domina o Price Action pra galera que quer operar o Day Trade. É um conteúdo bem completo. Vários módulos de Price Action. Aproveitem que ainda está em promoção de 50% de desconto. Link aqui na descrição do vídeo. Então, aqui eu tenho um gráfico. Eu tenho um painel histórico das minhas operações. Um livro de ofertas. E aqui uma boleta, né. Que é um painel de negociação onde eu vou digitar o meu tipo de compra. Se eu vou comprar, se eu vou vender. O tipo de ordem que eu vou colocar no mercado. Qual que é o instrumento, qual que é o ativo que eu vou operar. Isso aqui pode ser usado tanto pra trade, galera. Como também pra só fazer uma compra. Eu quero fazer uma compra e não vou mais vender. Só vou comprar e vou esperar. Então, por exemplo, eu quero comprar Bitcoin. Bitcoin ou SDT. Eu preciso ter o SDT na conta. E eu tenho atualmente, estou com 1 dólar e 34 centavos. Então, eu poderia comprar agora, por exemplo. Vamos comprar agora aqui uns... Vamos ver se permite. Tem limite mínimo de ordem aqui. Deixa eu ver. Pra fazer uma ordem em mercado. Pode ser que ele não deixe, porque é a quantidade mínima. Deixa eu ver. Execução da ordem. Bom, deixa eu colocar... Pendurar uma ordem. Vamos ver se ele permite eu pendurar uma ordem. Não preciso digitar o valor aqui, tá. Eu posso, por exemplo, eu quero pendurar uma ordem aqui embaixo. Aqui embaixo, lá no... Bem fora do book, tá. Vou fazer uma compra. Se o mercado cair lá no 831, tá. O mercado está aqui no... 852. Será que dá pra aumentar essa fonte aqui? Vamos ver. Deixa eu aumentar a fonte aqui pra vocês. Vai ficar melhor. Até pra mim mesmo, né. Beleza, aumentei a fonte. Ó, o mercado está correndo aqui no 832,840. Deixa eu ficar lá embaixo, tá. Vamos ver se ele vai deixar eu colocar uma ordem. Beleza, aqui ó. Mesmo com 1 dólar e 34 centavos, ó. 1 dólar. Galera, 1 dólar. Só 1 dólar. Aqui ó, o tamanho da minha ordem. Nossa, eu vou movimentar o mercado. Tá aqui, consegui colocar uma ordem. E acabei de ser comprado, tá. Acabei de ser executado. Coloquei lá no 808 e o mercado está no... Bateu forte aqui. Bateu rapidinho aqui no 819. E acabei sendo comprado. Acabei comprando nos bitcoins, ó. Comprei com 1 dólar e 34 centavos. Mostra também outra operação que eu fiz na Tiles, né. Alguns dias atrás. Beleza, então consegui comprar. Foi tão rápido que eu nem vi, né. Nem vocês viram. Coloquei a ordem ali e foi executado. O mercado de cripto é assim, ó. A gente piscou o olho e a nossa ordem foi executada, né. Mas então aqui é o mercado. Mas vocês podem comprar a mercado. Ou seja, vocês coloquem o valor que vocês querem comprar. 150 USDT em bitcoin. Isso dá um comprar. Claro, aí vocês tem que ter capital aqui, né. Agora eu não tenho mais nada. E eu ainda vou explorar um pouquinho isso aqui com vocês, tá. Aqui no painel de trade vocês têm uma outra opção que é de margin trade. Aí é pra quem quer operar alavancado, operar opções. Isso aqui é um instrumento um pouco mais avançado, tá. Evitem usar isso aqui se vocês não sabem o que estão fazendo. Porque é através desse instrumento aqui usando o margin que a gente consegue usar a alavancagem. Alavancagem de 2, 3, 5, 10, 20. Olha só. 75, 125. Ou seja, ele permite que um instrumento que vale, sei lá, esse tamanho aqui de variação de montante de dólares, eu consiga comprar e operar ele com uma quantidade menor de capital. Ou em outras palavras, ele permite que o meu capital pequeno, ele se transforme num período, né. De acordo com uma oscilação, num capital muito maior. É multiplicado por 100 vezes. Isso aí alavanca os nossos ganhos. Se o mercado subir, com pouco capital, eu ganho bastante. Porém, se o mercado der uma oscilada pra baixo, a gente já sai e a corretora nos topa. E pode até correr o risco de ficar negativo e ficar devendo. Então, galera, não utilizem a alavancagem, tá? Evitem usar a alavancagem e evitem usar esse painel aqui, tá? Se vocês não sabem o que estão fazendo, por favor, não façam isso, tá? Não usem a alavancagem, porque senão vai virar aposta, tá? Pensem no longo prazo, ó. Criptomoedas já valoriza muito, já valoriza 10% em dias, 3 dias já valorizou. Então, vocês não precisam usar a alavancagem a favor da ganância de vocês, porque senão vocês vão perder dinheiro, tá? Dando continuidade aqui, ó. Finanças. Essa parte é muito legal, tá? Eu vou clicar em finanças e na parte de lucros. Esse campo de finanças é o local que a gente pode rentabilizar nossas criptomoedas sem fazer esforço. Praticamente, a gente deixa a galera trabalhar pra nós, deixa a mineração trabalhar pra nós e a gente é recompensado com isso. Então, vocês podem ver que a gente pode trabalhar nessa parte de lucros alguns instrumentos, tá? Por exemplo, se eu tenho USDT ou se eu tenho bitcoins, posso usar esses instrumentos de rentabilidade e que tendem, né, numa previsão, numa provisão, dar essa rentabilidade aqui, ó. 22%, 17%, 11%, 11.3% no USDT. Porém, é uma taxa API. Essa taxa que todas as corretoras utilizam, API, ela é ao ano, galera, tá? Não vamos se iludir. Nossa, tá me dando aqui 11%. É 11% ao dia? É 11% ao mês? Não, galera, é 11% ao ano. Se eu ficar nesse instrumento financeiro de rentabilidade com o Ethereum, se eu ficar ele durante um ano, ele vai me render 11%. Mas eu não preciso ficar um ano. Eu posso ficar uma semana, 30 dias. Alguns outros instrumentos pedem que eu deixe por um tempo determinado. E outros são flexíveis. Por isso tem, olha só, se eu clicar aqui no USDT, eu tenho alguns instrumentos flexíveis. Ou seja, eu posso entrar e sair na hora que eu quiser. Ou então, eu posso ficar num fixo, que eu tenho que permanecer por algum período. Por exemplo, aqui, ó. Um pouquinho aqui que tá bem falado que é a Matic. A Matic tá dando 14,50% pra galera que fizer o stake. Eu vou clicar nela. Aqui o termo piquetagem, tá? Onde tá escrito isso aqui, ó. Piquetagem é staking, tá, galera? Staking. Se eu trocar pra inglês, vocês vão ver aqui, ó. Vem aqui, troquem pra inglês. Tudo isso aqui vai virar em inglês. E vai ser a aba Earn. Igual tem na Binance, ó. Ó, de lucros. Por exemplo, se eu for lá na Matic de novo, ó. Ó, staking. Tá? Então, eu posso fazer um staking de 90 dias. Ou seja, eu travo as minhas Matic em 90 dias. E eu vou ganhar 14,50% ao ano. Ou então, eu posso deixar ali, ó. Rendendo 4% ao ano. É, e eu coloco e tiro quando eu quiser. Lembrando, né, que... Se vocês acham que 4% é pouco ao ano, não vou nem falar quanto é que tá rendendo a poupança, né? Aqui no Brasil. Deixa eu trocar aqui pro Brasil de novo. Pra não confundir. Ó, só clicar aqui em cima e coloque em português. Beleza, voltou. Então, aqui nessa aba de finanças, eu vou fazer um mais geral depois. Eu vou mostrar na prática pra vocês. Na prática, como é que se faz as aplicações. Por enquanto, ó. Tô zerado aqui. Eu tenho... Por exemplo, se eu clico em minhas Holdings. Atualmente, ó. Eu tenho em carteira, eu tenho o STT, eu tenho o Bitcoin e eu tenho o Tiles. Pouquinho, né? Mas, por exemplo, eu tenho 400 Tiles que eu poderia pegar essas Tiles agora, tá? Não vou fazer isso agora porque não é o foco do canal. Não é o foco do vídeo fazer a aplicação agora. Mas eu poderia cadastrar aqui pra ganhar 0,38 nessa modalidade flexível. Mas como eu gosto de... Eu sou um pouquinho mais do risco, né? Eu não vou aplicar aqui nesse instrumento. Eu vou fazer um aporte maior e vou pegar um instrumento que tá dando uma rentabilidade anual maior, tá? Mas tomem cuidado, tá? Não é porque tá dando 38% que ela é segura. Vocês têm que investigar, pesquisar sobre o projeto, né? Então vai, por exemplo, na Matic, ADA também, ó. Deixa eu ver se tem ADA aqui. Vamos clicar aqui. Vamos ver se tem alguma coisa de ADA. Olha só, a ADA, o staking de ADA aqui na OKEx tá dando 5%. Bacana, né? Se vocês colocarem o staking lá na própria rede da Cardano, na Ioroi, eu acho que tá dando menos que isso, tá, galera? Então, vocês podem cadastrar no mínimo 15 dias. Deixa 15 dias ali rendendo. Depois vocês tiram, né? Vocês podem tirar a qualquer momento, tá? Também tem a parte de empréstimo, que é o P2P, eu já falei, né? Vocês podem fazer o P2P também. Eu posso começar a fazer o P2P, por exemplo, se eu tiver criptomoedas, eu posso virar um P2P também, tá? Posso ir na parte de Jumpstart, que aí é uma parte... Se algumas pessoas são abertas pra lançamento de staking de algumas outras criptomoedas, ou participar de... Num staking de alguma... De algum farming. Essa parte aqui eu preciso me aprofundar um pouquinho mais. Tem uma parte bacana aqui, ó, de tutoriais, mas ainda a grande maioria está em inglês, tá? Mas não seja por isso a galera aqui que tá utilizando a OKEx, aqui no YouTube, eu mesmo, a gente tá gerando bastante conteúdo. E a gente faz isso não é porque a gente ganha, é porque a gente não ganha nada da corretor. Quem é a gente perto de uma OKEx da vida, né? A gente quer levar conhecimento pra vocês, carregar mais inscritos e divulgar conteúdo, tá? E aqui na parte de mais tem várias opções, tá? Tem a parte de pool, pra gente participar em algumas pools de mineração. Vocês podem pesquisar, participar de alguma pool. Vocês podem ver como é que tá a taxa de hash, o hash rate de cada uma delas, tá? E aí tentar buscar aquela que tá mais atrativa, tá com uma taxa de mineração bacana. Tem outros serviços da própria OKEx, aqui a OKEx Bridge, pra fazer uma troca de criptomoedas entre diferentes blockchains. A própria OKEx também tem uma carteira específica dela, que vocês podem baixar um aplicativo, a OKEx OnChain. Eu não tenho essa carteira, sinceramente eu prefiro utilizar as carteiras não vinculadas, tá? Com nenhuma corretora Exchange, tá? Eu acho que é mais seguro, porque se não, tu deixa na própria Exchange, né? Então, mas quem quiser utilizar aqui os influenciadores do Brasil, todo mundo é unânime e não recomenda, né? Não recomenda que a gente use uma carteira pra guardar, sendo que tá vinculada a própria corretora, né? Alguns dados da própria OKEx, que é o token da OKEx, né? Fala um pouco do projeto, como é que tá funcionando o sistema, o ecossistema, outros dados da própria OKEx, tá? Alguns serviços mais avançados pra galera do TI, serviços de cloud. Aqui na parte da segurança de fundos, eles falam aqui que 95% dos recursos estão em carteiras frias, ou seja, não tá aqui, não tá no digital, tá offline mesmo. Chaves privadas são criptografadas e tem backup guardados em cofres de bancos, ou seja, o bolo mesmo das criptos aqui na OKEx tá bem protegido, pelo menos eles falam, né? A parte de alguns termos aqui, ó, pra tranquilizar a galera de cold wallet, o que é que tá no hot wallet? Porque a criptomoeda, se eu vou comprar aqui da OKEx, ela tem que tá numa hot wallet, né? Como é que se não eu vou transacionar um negócio tão rápido, né? Mas, pelo visto, o bolo mesmo tá na cold wallet aqui, tá bem guardado. A parte da OKEx Chain, ou seja, a própria blockchain, né? Da OKEx, os consensos, os dados. Quem gosta mais da parte de fundamentos, pode se aventurar e ler isso daqui, a parte de desenvolvimento de devs, aplicativos, que pode ser feito. É pra uma galera que curte mais, né, fundamentos e tem mais visionário nas criptos, né? Mas a gente quer do trade aqui acumular. Enfim, a parte de status, como é que tá os status da estrutura da OKEx, se tá rodando, se tá rodando, o que eles têm feito, enfim. E o mais bacana aqui é a parte aqui, ó, em mais, em prêmios, tá? Vou clicar aqui em prêmios. Já falei em outro vídeo, mas eu vou falar de novo, né? Que nem eu falei no início, vocês podem fazer algumas tarefas, que é os depósitos, movimentação e negócios. Vocês vão ganhar algumas premiações. Ou então baixar o aplicativo e executar uma tarefinha que dura só 5 minutos por dia. Por 5 minutos por dia, vocês fazem, vocês ganham grátis alguns satoshis, tá? Isso é fato, eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Vocês podem convidar pessoas pra entrar na OKEx, vocês também vão ter desconto. Tem alguma coisa de afiliados, eu acho, pra galera aí de prestar serviço. Happy Friday é também um sistema de premiação, que toda sexta-feira eles fazem um sorteio. Quem atende alguns requisitos, eles dão aqui, ó, olha só, 20 relógios e alguns cartões de desconto, né? E algumas regras, tá? Algumas regras pra participar. Quem transacionou tantas criptos até o dia tal, quem teve um saldo diário superior a 10 mil USDT, enfim. Pra galera que movimenta bastante, eles bonificam, né? É um prêmio que eles dão pra quem faz acontecer aqui na OKEx, né? Nada mais justo, né? Porque imagina, tem galera aqui na B3, até eu mesmo fiquei pensando, o quanto que a gente gera dentro de uma corretora? O que a gente ganha da corretora? Atualmente, a única coisa que as corretoras dão pra gente, porque a gente morre em imposto, a gente morre em emolumento, eles dão umas facilidades de algumas plataformas e liberaram a corretagem. Mas aí eles liberam a corretagem e a gente mete a RLP no meio, né? Então, cara, por isso, na parte de cripto, considerando que eu fiz transações e eu recebi, eu já transferi pra carteira, eu tô... achei bem interessante, tá? E depois aqui, na parte de ativos ou do painel de vocês, tem as configurações, tá? Configurações da conta, de segurança, panorama geral, os dados de vocês. E também tem até a API, pra galera que curte desenvolvimento, fazer operação automatizada, integrar com algum software. A API tá liberada também pra isso. Pros micreiros de plantão, vocês podem se aventurar. Beleza, pessoal? Então era isso daí, o vídeo ficou um pouquinho longo, porque o panorama geral da OKEx tem bastante instrumentos, tem bastante coisa pra fazer e olha que eu ainda não entrei no detalhe de cada um deles. Então eu ainda vou fazer um vídeo falando de como funciona o trade, pra vocês fazerem compras e vendas de forma mais tranquila, vou explicar passo a passo, no detalhe. E também vou falar sobre como fazer e rentabilizar suas criptomoedas sem muito esforço. E galera, não se esqueça de deixar o seu like, qualquer dúvida coloque nos comentários e olhe na descrição do vídeo pra abrir a continha com 10% de desconto em todas as taxas, tá? Vocês vão ter abatimentos de 10% em todas as taxas aqui na OKEx. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho